Olá pessoal, hoje é a segunda-feira, dia 27, se não estou em Apple. E eu vou agora com a minha mãe Apple, porque nós vamos falar umas coisas no continente, como sempre. E vamos começar a falar de novo. E vamos trocar algumas parâmetros. As calças que a minha mãe deu estavam ótimas. O sítio que a minha mãe deu estava apertadíssimo. E como tal, vou trocar e vou trocar com vocês. Portanto, foi onde acompanhar este dia mais um dia aqui no canal. Vim só apenas deitar o lixo. E agora vou ir com a minha mãe. Tipo, vocês vão ver este lobby que eu levei. Eu acho que ele está extremamente aberto. Eu não sei como é que ele ficou a ser. Mas pronto, eu vou levar um coste de colo para tapar, ok? Não acento a isto. Ainda não há apetite de câmera. Está na intervenção técnica. E espero ainda esta semana receber. Antes do ano novo. Portava-me um jeitazo. E portanto, hoje não vou entrar lá no Anderlen. Mas vou lá amanhã e depois vou ao outro dia da semana. Ou para a outra semana, já não sei, ok? E para a foto. É isto, é o dia de preparar este dia. Oi pessoal, não mais disse nada. Mas pronto, já é de noite. Já passam das nove. E eu ia tentar apostar o vídeo às nove e não consegui. Portanto, não é que seja às dez que eu vou apostar. Já seria até muito grande. Vou tomar a minha termina. O cabelo crescer mais rápido. O cabelo não só cresceu, já falei do que desistou. Como também ganho a densidade. Assim não parece por causa do peruso. Portanto. E aí temos o escalador. Aqui temos o escalador. Vou renovar amanhã tipo em vlogmas. Tenho em vlogmas, não é? É minha luta de sorte. Para ver. Está bem? E amanhã, claro, também queria falar de algum. Portanto. Que é do tipo. Eu vou gravar só amanhã mais o vlog. Vão ver. E depois não gravo até o próximo ano. Também não vale para muito. Porque quero começar a tirar os... Ainda bem pedas. Mas são as minhas figurinhas. Sabem? Para ter tudo preparado. É só depois fazer copy paste. Ver. Organizar com a minha agenda da Bárbara na ação. Ver o que é que eu quero fazer para o ano. Que tipo de conteúdo é que quiser mais trazer. Tipo onde é que me devo focar. Estão a ver. Porque eu trago muita coisa. E depois tipo. É muita coisa a dar mistura. E não sei o que é que devo fazer. Muito honestamente. Portanto. Vou querer portar revogada este ano. E pronto. Interessante. Eu senti mal. Contei as compras. Estava a ter uma quebra de tensão. Consegui detectar a tempo. E. Por pouco. Que menos na EA. Mas. Isto das marcas é sempre fixe. Para quem tem. Uma tensão baixa como eu. Eu já tive várias. Quebras. À falta disto. Portanto. Isto não é brincadeira. Eu tenho que comer. Mais ou menos. 2 em 2 horas. 3 em 3. Porque. De facto. É mesmo. Muito mal. Porque eu posso esmerar. E se eu bato com a tola. Tipo. Abro a cabeça. E morro. Portanto. Não. Isto das máscaras. É um bocado complicado. Para quem tem a mesma tensão. Eu estou. Deixo a falar sério. Porque. Se houver alguém do outro lado. Também. Se houver um problema. Isto é de facto um problema. Mas pronto. O governo não arranja solução. Para nós. É só para a Covid. Agora é só a Covid. Não há mais doença nenhuma. Mas pronto. Está ali o computador. Fazer expressão. Fazer a thumbnail. E é isto para hoje. Vamos lá ganhar. Que provavelmente. Vai ser o último vídeo. De 2021. E que andaremos bem. Em 2022. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Mais uns. Tchau. A CIDADE NO BRASIL E hoje tive a minha filmação, já estou com um ar digno E vou testar então a referenda que as minhas filhas me deram Que é exatamente o Difusora Vou testar, não vou gravá-la aqui Depois mostro-vos como é que eu utilizo Para o testar e pronto, a referenda já falamos Portanto, até já malta! Bem, gente, eu sequei este plano E ele está praticamente seco É bom em termos de secagem Como podem ver, continuamos com este branquinho Como podem ver, mas isto é de tipo um bocadão Não é de secador Portanto, vocês podem ver a diferença Eu vou pôr a câmera frontal para vocês verem melhor Pronto, como estão a ver, estes são mais largos São mais definidos, tem mais curvatura E depois acabo sempre por deixar secar ao natural Acabar a secar ao natural Portanto, isto abre cerca de 90% E estes estão todos no nato E estão todos sem curvatura nenhuma Estão a ver a diferença Estou a gostar bastante do secador Portanto, eu vou continuar a testar Depois, entretanto, vou trazer as finalizações E até lá também, como é que eu seco o cabelo E também, outro vídeo de como é que eu seco o cabelo Portanto, porque este cabelo tem técnicas Eu tive a ver Antes de podias mandar mais para comprar É que eu já andava de olho neste cabelo Há no mundo muito tempo O cabelo barra de difusor Vocês sabem, não é? Eu já andava desde setembro de olho nele Portanto, ele depois foi escutado E entretanto veio Entretanto, minha irmã encomendou E... É brevemente, vamos ver Vou gostar Vou fazer agora no lado direito Pronto, ok? E depois já volto aqui Até já Pronto Eu tenho praticamente o cabelo seco E também já está Neste lado Eu vou agora, tipo, deixar... Desculpa Agora, tipo, deixar secar O natural Porque dá muito tempo Porque eu, obviamente, se chuva Também deixava Apesar de estar chuva O cabelo acaba sempre por secar Então, gente, este é o resultado Afinal, acho que o cabelo Está bem bom Eu me sou primeiras impressões E esse secador Eu recomendo Porque é o cabelo cacheado Se forem cacheado Elas comprem E está na Vortan E é o outro mais forte Que é mais caro Também na Vortan Futuramente Se calhar compro Não sei Este é o primeiro menino? Deve... Não se me lembra Tipo... Já estou na escola Quando a mãe já lembra-me disso Também é que eles estão bem Estão a ver Almoço Ok Enfim Gente, vou-me agora Não estou-me embora Tá Estou tipo a... Esquece Aí pronto Vou-me despachar Vou a comer Vou... Vou comprar... Vou comer sushi Pronto Estive a virar para vocês verem também Estes caras estão mais bonitinhos Mas não estão tipo úmidos Estão a ver Estão só... Estão úmidos Não a dominar Estão ligeiramente úmidos Estão muito, muito bem Vou ter aqui uma foto antes De sair Obviamente Trazer também conteúdo Para o próximo ano de cabelo Vou querer trazer mais conteúdo de cabelo Vou fazer este tipo de clipe Eu vou... Vou sair dia 31 Depois... Logo sei ver como se fala Não sei Estou a última medida De 2021 Gente Portanto... Não sei Não sei... Não sei o que vos diga Mas pronto Aqui temos Um momento agora de sair Ok Iniciado no meu cabelo Novo Ok E pronto Depois já monta Bem pessoal Já são quase 6 horas O céu já não está bonitinho Mas pronto Estava rosinha Muito bonitinho Eu vim comprar À loja dos produtos de cabelo Vim comprar Um... Um óleo Para o cabelo Porque já não tenho óleo Eu comprei o mesmo exatamente Mas depois posso mostrar Quando chegar a casa Para comprar lá Naquela loja de rua Eu podia aqui comprar Na Política A Geométrica Mas eu posso acessar Os negócios Os pequenos negócios E como tal Fui comprar lá E pronto Agora já estou mesmo A acessar a casa Porque isto da loja fica mesmo Que eu venho na minha casa Ok? E pronto Por hoje é isto só Continente E chega-se aqui E vê-se continente Bom Pronto Amanhã vou estar com o meu pai Com o meu irmão Vamos ao Anderland Que é só falar Não sei qual roupa é que vou levar Cheio de roupa Mas não sei qual roupa é que vou levar Só o vestido Estas calças que tenho ali Um rasgão Eu troquei pelo vestido Primeiramente tinha dado Para estas calças pretas De ganga preta Na verdade é tipo Uma ganga preta tipo acinzentada Mas pronto Depois preciso encontrar também Uma ganga preta O que quero dizer Vou adotar e para este lado Porque o total ficou mau Vou entrar em um lugar para casa Há bocadinho que vi um colega meu Que é tipo meu vizinho Ele é meu vizinho mas sou meu colega Estou a ver? Nós conhecemos desde mil Estou a segurar-te na outra É isto Vou ficar em mim É continuar a acompanhar este vlog Alô pessoal Hoje é sexta-feira Hoje é quinta-feira E vou com o meu pai e com o meu irmão Anderland Não sei se conseguimos entrar A pista onde tem gente E vou gravar Vou gravar o Elze deste dia Ok E vou gravar o Elze E vou gravar o Elze Portanto Bora lá Olha só Bora lá Vamos ver este dia Acontecer E estamos quase a terminar o Elze Bem pessoal Já cheguei a casa E não era bem Não vou partir de gravar Para o Elze E as minhas capas chegaram Vou para mostrar A primeira A primeira É esta É esta Desculpa que dizem In love And that's a problem Pronto 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 É esta É esta transparente Porque esta Eu não gostei Esta que eu comprei Eu comprei É esta que eu achei Muito difícil de pôr Portanto Eu não vou ficar com ela Não sei Não sei como é que vai Resupressar isto tudo Comprei esta A dizer Love Também Isto tudo muito peritivo Na escena Que tem o Elze Vamos ver Comprei esta A lot can happen in here Comprei este demónio Tipo Amei Sabem Havia assim Um dia Com fundo em branco Mas eu preferi o preto Então eu comprei esta Vida Energy You want to attract Que é muito Muito Comperto A livra este demónio Mas Está mais aqui Ok Temos aqui Esta Que é da rapariga Mas tem o seu demónio A livra em branco Eu preferi o preto Mais Mais Esta A seguinte Ah não Esta é a minha Para ver Toda a sua E a minha Vou por aqui Volto Não sei qual é Que vou usar ainda Esta A seguinte Que ela fosse Mas Vou por esta Aqui Comprei esta também Com os corações Aqui numa Para o outro Muito difícil Tirar Mas eu não sei Qual é Comprei esta You make me Com o Vanabia A peta Torcão O bravo está Assim Com o demónio Muito rofino É 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 Estão Não Houve mais Primero Uma Dessa Uma Hora de expira É Isto Por esta Quase faça O O Víder Que Mas pronto Portanto, até achei que fiquei meio que parei a gira, mas não sei se vou fazer, não sei se vou fazer, no acaso nem amanhã para o ano novo ou se não devo fazer, não estou no meu lado, e pronto, é isto, vou me dar uma hora de subir, testei, usei-o também o serrador, acho que está muito bom, eu acho que sim, os meus carcóis estão sados, está bem, não estou a ser um pouquinho, mas vou dizer porque tenho pouco cabelo, vou ter de ser, acho que sim, estou ótimo, serve na perfeição, eu deixo, tipo, eu saio com 90% e depois deixo secar o litoral, tipo, já não sei como é, provavelmente, se não é muito, não sei como eu aconselho, provavelmente, pronto, gente, vou aqui arrumar as minhas coisas, e já falamos, espero o que falemos, portanto, queja à noite. Olha só, o último dia, bem, desculpem, na verdade, não sei se consigo fazer isto logo, tipo, hoje, talvez, estou esperando, vou agora, tomar um bocadinho ao mal, só vou abrir a perda que, aquela pessoa me deu, que é uma pessoa que eu conheci no hospital, quando tinha de internar, e tipo, entre a vida e a morte, estou a ver, então vou comer, e depois já venho a mostrar, porque tenho que, tenho que ir tomar banho, porque ainda tenho que ir ao longo, portanto, agora dá a despachar. Pessoal, foi esta mala, adoro, pelo gato, e acho que é uma cor, um castanho mesmo, muito giro, e acho que até sempre bem melhor na câmera do que só, realmente, realmente, vê-se mais escuro, ok, eu não sei quando é que eu vou levar, mas vou começar, tipo, bom ano já, vou levá-la, nem, vou ver se faço fotos no início do ano, vou guardá-la, e vamos vestir. Pronto, vou vestir hoje a minha lingerie, não é, porque, queremos, quero ter sorte em tudo, mas estou levando tudo de uma hora, e, eu vou levar estas duas capas, vendi, era de um iPhone 7, dá para o 8, estão vendendo a venta, se não tiverem interesse, eu vou deixar aqui o link, aqui em baixo, ok, e pronto, gente, é isto, vou guardá-la bem, e já volto a usar. Bem, pessoal, já está, não me lheu o cabelo, por favor, podemos ver aqui alguns cabelos estáticos, mas eu já estou vestida com o conjunto vermelho, e ele serve na perfeição, portanto, está bom, está bom, é isto, nota, vou embaralhar agora ali, para ir tratar também disto, por logo à tarde, tenho que ir ainda ao plomo, como já disse, tenho muito gosto de fazer, é isto, nota, não me vou maquiar, não estou com mudo, não estou no mudo, pelo menos. Tenho que ir mais a editar este vídeo, é isto que eu vou começar depois, agora, a fazer. Bem, pessoal, estou agora a sair aqui do continente ainda, porque vim ver depois e não vou cobrar nada, vou ver num outro continente, ao pé de casa, agora tenho dois ao pé de casa, e vou ver no Pico 12, porque eu não gosto de nada, mas pronto, e pronto, é isto, portanto, nada motivada, mas venho com força 2022, porque eu preciso de ti, este vai ser um ano em que eu vou ao pior ganho da minha vida, completamente a 100%, eu vou virar tudo de perna escolar, vou virar, tipo, estou a sair, tipo, vai ser uma volta de 360 graus completamente, e o pior é, eu acho que, tipo, o meu fato de surpresa é o facto de ninguém saber, sabem, ninguém tem noção, porque ninguém acredita que a Catarina vai fazer isto, porque a Catarina vai ser macabra, como os outros foram para ela, e vai fazer isto, porque já na hora, já é muito tempo, gente, vocês não estão impressionada, mas, passou muito tempo nesta vida, e eu não estou para perder mais de muito tempo, com as decenas, enganarem mentiras atrás de mentiras, e eu perceber que as mentiras estão lá, e a saber, e até já ter dito, e as pessoas continuarem a desmentir, tipo, é ridículo só, mas pronto, cada um tem o que merece, o tempo e o karma estão aqui ativos, e ninguém consegue fugir, portanto, já na hora de eu fazer, realmente, incentivar, é que as coisas comecem a rolar contra as outras pessoas, eu só sou uma pessoa mesmo má, e não é má, é maléfica mesmo, para quem me faz mal, e se me fazem mal, se me tocam, tipo, contra-más, estão fodidos para o resto da vida, completamente, porque ninguém me toca, primeiro, eu sou a queen of the jungle, o que é isso, segundo, eu sou untouchable, então, não untouchable, absolutamente, não é. Pronto, gente, agora já estou a sair, estou a tratar da minha vida depois desta reclamação, não deixem que ninguém vos magoa, ou que tipo, vos estranem, ou que vos listem, a vida, porque as pessoas não, não valem a pena, completamente, portanto, é isto, volta, espero é que continuem até aqui a comentar o meu canal, para lá, ter ainda este último dia de 2021 acontecer. Bem pessoal, agora vou jogar o verão, porque eu vou deixar estes bolsos fora, eu tenho, no momento, o volto todo, mas fizemos o ponto para tocar, fazer uma animação, estou bem chateada, mas eu preciso que dois meus visitantes venham, para realmente resolver problemas, e se não, está, estou ali a acompanhar-se. Bem, eu já tenho aqui o frango, é um frango e meio, é uma nova casa de churrascaria, churrasqueiro, abriu, aqui, ao pé de nós, eu não os conhecia, mas vamos. Então, esta unha, aqui, ela já saltou, saltou, vai estar nisso, então, a gente tem as decisões que eu vou fazer, para lá, bora lá, continuar. Bem pessoal, são quase a ir fora, eu vou terminar por aqui, esta vela está acesa para ir pela quinta vez, e nunca mais, é tipo, estes de que celular estão a ver? Pronto, interessante, já falei como pode estar com ele, afinal, meu irmão não vai estar, mas pronto, este pessoal, estou a acabar de evitar o vídeo, e vou então lançar o vídeo, tipo, hoje, quando ganha-me aqui destruído, espero que entre a roupa e direito. Em 2022, eu estou com a roupa inteira de mamãe, só tinha, e as cuecas, que é tipo, mais falou, é uma espécie de cuecas barra boxers, muito estranha, Mas pronto, gente, é isto, amanhã eu trato o meu cabelo, trato-me toda, não sei se o meu cabelo aqui, ou se o meu cabelo lá em casa com o meu pai, ok? E pronto, é isto pessoal, é isto, um bom, em 2022, espero que entre bem, e eu espero entrar também, porque bem mereço, mesmo, sem dúvida, um beijinho, e vejo para o lado, beijos! E aí